Trânsito pesado na Marginal. Muitos veículos parados, filas e congestionamentos. O que aconteceu? Mais um acidente que entra para as estatísticas no município. A motocicleta, que estava tentando realizar uma manobra para acessar a Avenida Castelo Branco, acabou sendo atingida por um carro, o que fez com que o motociclista se desequilibrasse e caísse. O corpo de bombeiros foi acionado e levou o motociclista para o Hospital de Emergência e Urgência de Cacoal. O paciente consciente, aparentemente uma fratura no quadril, não tinha crepitação, mas vai verificar melhor no raio-x. Sem hemorragia, foi imobilizado no local e entregue no Euro para melhores cuidados lá no pessoal do hospital. Ele já estava sendo atendido quando a gente saiu de lá. Está tendo bastante acidente na cidade. O corpo de bombeiros normalmente deixa um alerta para as pessoas prestarem mais atenção no trânsito e respeitarem as regras do trânsito. Está tendo muito motoqueiro que está fazendo ultrapassagem perigosa pela direita ou fazer entre dois carros ali no semáforo. E aí está acontecendo alguns acidentes que podem ser evitados.